Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aproveita que é a última hora Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Puxa o pico do balão pra fora e fica por debaixo Puxa o pico, o pirote dele lá Vem pra puxar ele pra fora Puxa pra fora? É Embaixo também aí Puxa pra fora, os dois lados Puxa pra fora, aí Puxa vai, puxa vai Puxa vai Puxa vai Puxa vai Puxa A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, amigão, qual a sensação de ver um bichão desse aí? Bonito. Bonito. Aí, ó, o grande amigo aí, ó, presenciando a nossa arte aí, ó. Valeu, irmão. Valeu. O balão já é lindo, hein? Essa homenagem aí é sensacional, velho. Marabéns, Tape, amanhecer. Ah? Vai cair só de noite, como eu não sei. É, esse trem só cai à tarde, irmão. É? É. Aí vai longe, hein? Vai longe, vai longe. Isso é bom, tá aí. Vai, pessoal, vai atrás. É. Solta, Adalto, solta os três. Aí, ó, saindo aí, ó, peão de 22 metros. Tape amanhecer aí, ó. Pode soltar, Adalto. Júlio, rápido. Deixa eu ver, trazendo aqui. Vamos, vamos. Não, não deixa, ó. Filha, fica vendo pra não deixar ele passar, hein? Abre o guia lá, tá guia, ó. Pode abrir, pode abrir esse guia aí, ó. Calma, meu Deus. Fica aí, senhora. Pode segurar. Não, não desce. Não, não desce. O balão sai na cabeça, não está muito. Caraca. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Que coisa linda, véi. Tá peão amanhecer aí, ó. Peão de 22 metros. No cérebro, hein? Olha isso. Perfect, hein? Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Olha. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Como é isso, homem? Olha a pessoa. Você é louro, homem. Eu acho que tem força, né? Perfeito. Olha aí, ó. Olha lá, parece uma borboleta Show de bola, rapaziada